Cada vez que você for pregar, prega a palavra, ensina o evangelho, fala de Jesus, ensina Jesus. Você vê que Jesus durante o tempo que estava ali, já vou começar a terminar. Jesus ensinava a eles tudo, mas se acabei o discípulo, chegava a Jesus, Jesus ensina, ensina a nós a orar. Eu vou botar um ponto principal para ensinar a vocês, quando vocês orarem, está em seis, na oração do Pai Nosso. Quase todo mundo conhece, eu vou botar só um ponto, que não dá tempo. Aí Jesus falou assim, quando vocês orarem, liga de uma coisa. Perdoar os seus adversários. Porque se vocês, está na oração do Pai Nosso, eu estou pulando, que não dá tempo. Se vocês perdoar, Jesus falou assim, ensinando o discípulo. Se vocês perdoar, fala comigo, se vocês perdoar, vocês serão perdoados. Por quê? Perdoados. Perdoados. Tem gente que quer perdão, mas ele não perdoa. Eu sinto de informar, que se você não consegue perdoar, você também não vai ser perdoado. Eu não posso mentir o evangelho, porque a própria palavra diz, conhecereis a verdade, o evangelho, e a verdade, o quê? O libertará, o último item que eu vou botar. Aí, uma certa vez, o discípulo for orar para uma família. E ora daqui, ora dali, ora de lá, e o mal não ia embora de jeito nenhum. Ora daqui, ora de lá, e o mal não saía. Infelizmente, hoje, está acontecendo isso, irmão. Aí, quando chegou de noite em casa, foi perguntar a Jesus, Jesus, por que nós não conseguimos expulsar esse mal? Por que que nós oramos, 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 e o mal não saiu? Está no Morelão, está no Marcos, capítulo 9, 28, 29. Aí, a gente sabe o que é de quê? Que não saiu? Porque vocês não estão de acordo com o evangelho. Está faltando alguma coisa. Mas, quando Jesus te intimidar com ele, ele te intimidar com ele, aí Jesus diz assim, ele perguntar ao Senhor, mas o que que está faltando? Aí Jesus diz assim, vocês foram um pouco, vocês não têm vejoado. E existem situações, quer dizer, que só conseguem resolver, se orar e se jejuar. Porque é casca de demônio, é região de demônio. E hoje nós estamos vivendo uma época agora, que há pessoas que estão presas por essas cascas e não estão saindo. Aleluia! Aleluia! Mas, se for que é horrível a palavra, entrar com a palavra, esse estado milagre vai começar a acontecer. Glória a Deus! Tem gente que ficou satisfeita. Alguém já me enganou? Não foi como quando alguém brigou por você? Aí eu falava o pergunto, e você? Está preocupado por alguém que está lá fora? Surge essa pergunta. Aí alguém diz assim, mas hoje é festa. Não é para pregar dessa maneira, não. Irmão, está a casa de Deus. Deus fala o que quer, está mandando o que quer. Porque a obra é dele. Amém. E é uma oportunidade que ele está dando. Né? Com essa palavra, de repente eu estou rodando aqui com alguém. Que não está conseguindo fazer nem um jejum na semana. Então Jesus está te dando uma oportunidade nessa noite. Não é que eu não. Agradeço. Daqui a pouco, né? Vai ser dado uma oportunidade. Que eu não estou falando isso. Sabe por quê? Porque ele quer dar a você a condição de mudar essa situação. Amém. Aleluia. Porque, irmão, nós estamos vivendo uma época muito difícil. Hoje mesmo, quando eu vim para cá, foi um vento que soprou sobre mim, uma tribulação tão grande. Eu olhei assim, fingi que nem vi. Fica para trás, Satanás, porque eu estou empatado de Deus. Poderia até nem vir, entendeu? Um vento soprou sobre mim, antes de eu chegar, para me entristecer, para me angustiar. Também eu não vim para me pregar. Mas eu vim. Jesus me derogado. Amém. Aleluia. Então, essa dor de mão, né? O perdão, como falou no salmo, no... na oração do Paduaço, de repente tem alguém aqui, de repente tem alguém aqui, que você tem alguém, que até hoje você não conseguiu perdoar. hoje Jesus quer te dar condição de você perdoar. Aí você olha com essa sua cabeça, vai chegar mais rápido. Você vai perdoar aquela pessoa, automaticamente, Jesus também vai te perdoar. Após, essa semana eu não consegui fazer nem um jejum. Ninguém está te acusando. Jesus está te dando a chance de você mudar essa história. Porque projeto para a terra todo mundo tem. E o projeto é uma palavra de Deus, né? Hoje há pessoas que assumem uma igreja, uma operação, mas não tem um projeto. para o crescimento daquela igreja, para buscar essa alma, para ganhar uma alma. Você vê que Jesus está mandando aqui, ele está na praia, pregando. Essa semana, agora, eu não sei se eu tinha comentado com o pastor, comentei com o pastor Zeman, que eu queria comprar uma caixa de som, comentei, pastor? Deus usou uma pessoa, comprou e eu agora tenho que pagar. se põe em dois mil e pouco, a caixa já está lá. É uma caixa bateria, para você trabalhar nas praças, nas ruas, nos bairros. Mas eu vou terminar agora. Eu queria dar uma oportunidade a vocês, com a permissão do pastor, que é o pastor da igreja, o pastor Zeman, e a permissão também do pastor Joel. eu estava em casa essa semana, e eu morrei em Macaé, três anos, e lá eu conheci uma família, e essa semana, chegou um telefonema para mim, dizendo que essa pessoa, perdeu uma perna, e a outra, está chegando a perder, pastor Zeman. Meu Deus. É uma senhora. E eu queria dar uma oportunidade a você, eu coloquei no meu coração, que a partir de agora, eu não quero trabalhar com homem mais, eu vou trabalhar só para Jesus, está faltando a caixa, a caixa já chegou. E eu queria dar uma oportunidade a você, às vezes você não pode trabalhar, às vezes você não pode, né, trabalhar só na obra, mas você pode orar para quem vai trabalhar. Ou você pode ajudar quem vai trabalhar. E essa pessoa mandou me chamar, eu hoje, eu não tenho condição de ir lá. Eu gasto 300 reais para ir lá atender essa pessoa. Se você sentir no coração, não é obrigado. Me ajuda a ir lá atender essa família, com qualquer continho. Mas se você for dar para reclamar, não dê. Eu sei que se você quiser ter gente aqui, só uma pessoa dá. Aqui, pastor, toma aqui, vai dar. É uma família que está lá. Aí você diz assim, ah, lá tem muita igreja. Mas o projeto de atender essa pessoa, irmão, está muito difícil. Então, vou deixar aberto aqui. Me chamar, eu preciso ir lá. Ou que entre daqui, eu dou um lugar, eu preciso ir lá. se você sentir no seu coração, quando está quase segundo, pastor, eu vou te ajudar aqui lá. Está entendendo? É uma família que está lá. Agora, perdeu uma perna, está entendendo? E está, está perdendo a outra, e se me chamou, porque não tem ninguém lá atendendo. Então, se você sentir no coração, ajude o pastor Rodrigues lá, em Macaré, a atender essa pessoa. Fica de pé em nome de Jesus. Deus.